Música Vamos lá, a morte te espera, prepare o seu cachorro Campim, bombão e fubazão Quero ouvir, hein, a morte te espera, prepare o seu cachorro Campim, bombão e fubazão Alô, sangue bom, solta a realidade para todos os guerreiros do Campim, bombão, fubazão Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A morte te espera, prepare o seu cachorro Campim, bombão e fubazão Quero ouvir, vamos lá, a morte te espera, prepare o seu cachorro Música Mas e amor, justiça, liberdade Queremos um mundo bom, de dignidade Nem menos de esperar, chegamos pra detonar Aliança é terra, é do Campim, bombão, fubaz Paz e amor, justiça, liberdade Queremos um mundo bom, nem menos de esperar Chegamos pra detonar, aliança é terra, é do Campim, bombão, fubaz Do Rio de Janeiro, esse bonde é conhecido Me garanto, amigo, sei que jamais será vencido Guerreiro da fé, com amor, no coração Em qualquer momento, o bonde entra em ação Todos são humildes, companheiros de amigos Sempre presentes, a enfrentar qualquer perigo Amantes do mal, aliança imortal União da antiga, é do Campim, bombão, fubaz Quero ouvir, paz e amor, justiça, liberdade Queremos um mundo bom, sem menos de esperar Chegamos pra detonar, aliança é terra, é do Campim, bombão, fubaz Quero ouvir, paz e amor, justiça, liberdade Queremos um mundo bom, de dignidade Sem menos de esperar, chegamos pra detonar, aliança é terra, é do Campim, bombão, fubaz Pra você que não sabe, o P é a sigla, PPF Preste muita atenção, amigo, vê que não se esquece O P é de Campim, você pode acreditar O P é de bombão e o F de fubaz Antigo no baile, conhecido na cidade Chega a galera juni, foi pedindo dignidade 25 anos de baile, nosso conceito é forte Campim, bombão, fubaz Do derrotador na norte, paz e amor, justiça, liberdade Queremos um mundo bom, sem menos de esperar Chegamos pra detonar, aliança é terra, é do Campim, bombão, fubaz Faz de amor, justiça, liberdade Queremos um mundo bom, de dignidade, sem menos de esperar Chegamos pra detonar, aliança é terra, é do Campim, bombão, fubaz E com muito orgulho, agora nós vamos falar Pra galera juni, diz que também chegam pra ficar Cabé, Rocinha, Fidigal e o Dendê Pabão, Canta, Galo, Vila, Vintém e Fumaquê Vicário, Gerão, Cidade Alta e Penhão Estrada da Porta, Cidade de Deus e Abarão Tato, Garda e Neto, Pedra, Lívia e Camarista Beca de Pernim e a Jatuba de Mesquita O Morro da Mangue, eu não posso esquecer Beca é Vilaquê, primo que se é lá do B Não esqueço também O Teu da Antim, para sempre vai reinar Faz a sigla CPS, vê se você não se esquece Pra quem não me conhece, eu sou MC BR Finalizo minha moral, no balu do funk Pra quem não me conhece, eu sou MC G100 E deixo meu abraço, para todo o pessoal Sou de cascadura então, eu vi Faz amor, é vista a liberdade Queremos um mundo bom, de dignidade Sem menos esperar, chegamos pra detonar A morte te espera, prepare o seu cachorro A morte te espera, prepare o seu cachorro Capim, Pomba e o Pumbassão Você nascer agora Tem que respeitar Satana História Valeu CZ Tchau Tchau